Olá pessoal, eu sou a professora Gabriela Giro e vim falar um pouquinho com vocês a respeito do instrumental utilizado em periodontia. Vou começar falando da sonda milimetrada ou da sonda Carolina do Norte, que é essa bem ao topo aqui do nosso slide. É uma sonda de 15 milímetros, graduada de 1 em 1 milímetro e possui três bordas negras, entre 4 e 5 milímetros, 9 e 10 milímetros e 14 e 15 milímetros. Essa sonda periodontal, ela é utilizada para a gente detectar rugosidade na raiz dos dentes, então verificar se a raspagem foi bem feita, se a gente já tem um alisamento reticular, se existe a presença ou não de algum cálculo residual e também para a gente medir a profundidade de sondagem e nível clínico de inserção. Abaixo da sonda periodontal, a gente encontra a sonda de Neighbors, que é a sonda utilizada para medir furca e para a gente verificar a presença dessas lesões de furca nos molares superiores, então na vestibular, misial distal, e nos molares inferiores, na vestibular e na lingual. Nesse slide, a gente consegue ver a foice reta, que ela também pode ser encontrada como Goldman Fox 1 ou Goldman Fox 2.1. Essa foice, ela é utilizada para a gente raspar as áreas interproximais dos dentes anteriores. É um instrumento bastante afilado, com uma ponta bastante potente e ela serve para a gente quebrar grandes massas de cálculos na região interproximal. A foice reta, ela possui um lado mais retinho, que geralmente a gente usa na face vestibular, e ela possui uma angulação na outra ponta ativa, que facilita a raspagem da lingual e da palatina dos dentes anteriores. Além da foice reta, a gente tem também a foice angulada, também conhecida por cureta macal 11-12, só que ela tem o mesmo desenho da foice reta, com essa ponta triangular, que se encaixa perfeitamente para a raspagem da região supra-gingival da interproximal dos dentes posteriores. Outro instrumento bastante versátil dentro da periodontia são as limas. As limas, elas possuem cinco ângulos de corte, então ela tem o formato de uma colherzinha, que a gente utiliza para quebrar grandes massas de cálculo, principalmente nas regiões de furca, porém ela pode ser utilizada para as regiões supra- e sub-gingival de todos os dentes na cavidade bucal. O nosso próximo instrumento são as curetas universais, ou curetas macal, que a gente tem duas possibilidades. A gente possui a cureta de macal 13-14, que é uma cureta bastante utilizada dentro da periodontia. Ela raspa supra-gingival dos dentes anteriores, todas as fases desses dentes. Além da macal 13-14, a gente possui também a macal 17-18, que é uma cureta universal dos dentes posteriores. Então, ela possui a ponta bem afilada, duas faces ativas em cada ponta ativa, dois ângulos de corte em cada ponta ativa, e ela é utilizada para a raspagem supra-gingival de todas as faces dos dentes posteriores. E para finalizar, nós temos quatro curetas específicas, conhecidas por curetas de Grace, que elas foram desenhadas especificamente para as faces da cavidade bucal. Então, nós temos uma Grace, que é a Grace 5-6, que é desenhada para a gente raspar e alisar supra- e sub-gingivalmente os dentes anteriores em todas as faces. Nós temos três Grace desenhadas para os dentes posteriores. Nós podemos utilizar a Grace 7-8 para raspagem da face vestibular e lingual ou palatina dos dentes posteriores, tanto supra- como sub-gingivalmente. Nós temos a Grace 11-12, que é uma cureta específica para a região mesial dos dentes posteriores. E a gente tem a Grace 13-14, que foi desenhada para um correto acesso da face distal dos dentes posteriores. Além das Grace, nós possuímos as curetas Mini Grace, que elas possuem o mesmo desenho das curetas Grace, porém com metade do tamanho da sua ponta ativa. Essa cureta é bastante específica para aquelas áreas mais profundas, onde a cureta Grace não alcança. Então, a gente costuma falar que a Mini Grace é utilizada para raspagem de bolsas estreitas e profundas. E lembrando que ela só pode ser utilizada na área sub-gingival, mas naquelas bolsas bem profundas, já que ela é bem pequenininha. E se a gente utilizar ela na raiz como um todo, a gente acaba raspando e riscando essa raiz, fazendo com que a gente tenha um nicho de acúmulo do biofilme, piorando o quadro do nosso paciente. Esse foi, então, um resumo sobre os instrumentos utilizados na perolantia. Espero que eu tenha ajudado vocês. E se vocês gostaram, curte aqui no nosso vídeo.